Fiquei sabendo que a das dores tem uma dica top, direto da Bahia, pra desentupir o nosso ralo ali, que tá só pela misericórdia. Tem que ser eu mesmo, né, Nayara? Tem que ser, você veio da Bahia pra resolver o nosso problema. Ela viu aquele ralo lá e deu uma bronca de nós. Como é que deixa isso aqui assim, rapaz? Gente, que vergonha! E o melhor de tudo é que eu fiquei sabendo que ela faz isso com garrafa pet. Melhor ainda! Uma garrafa sozinha, mais nada. Melhor ainda! Só o ingrediente! A garrafa, né? A água! Gente, vou mostrar pra vocês que vergonha! Vamos lá! Vamos lá! Aqui a garrafa pet tem que encher de água. Enche toda! Deixa encher! Gente do céu, vocês vão ver ali que vergonha esses povos aqui não saber de se topir, né? Não! Bora! Vamos, Nayara! Vixe, Mari, até a bruxinha tá aqui, ó! Até a bruxinha tá aqui! A Bete! Todo mundo ao vivo! O nosso ralo tá em um bicho! Meu Deus! Eu não tinha visto isso não! Ai, que vergonha! E olha o treino, ele tá descendo! Ó! Meu Deus do céu! Nossa, com isso aqui, dois ingredientes, Nayara! Eu vou te mostrar como é que faz enfiar o bicho no buraco! Eu vou te mostrar como é que essa regulação tá feia! Gente, isso aqui eu faço direto lá em casa! Então mostra aí pra nós, ó! Olha só, ó! Ó, tá vendo que tem água, né? Aham! Virou com tudo, ó! Olha! Olha! Tá aqui fazendo o bicho! Olha! 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 Olha só! Olha, Jaquiel! Gente! Tito no céu, ó! Xuxa! Vai, Xuxa! Ela tá empurrando aqui e tá saindo aqui, ó! Empurra pelo buraco e sai pelo outro! Olha! Foi boa! Aí, ó! Caraca! Gente! Nós não sabíamos disso! É, eu vou até encher de novo que isso aqui é maravilha, viu? Ó! Não, encher o quê? Aí, aí, acabou! Nossa! Gente do céu! Mas a garrafa deu todo o Cristo! A garrafa também já era! Viu, gente? De tanto tempo que tá aqui! Não achou nada! Eu também! Eu não sabia dessa! Eu também não! Gente, ó! Virou aí! Ó! Dá pressão, ó! Fez isso aqui e ela começa a descer aqui! Exato! Agora, vamos fazer assim, ó! Nossa... A nossa... Nosso tanque ali, ele tava enchendo de água, né? No começo do vídeo eu mostrei... Cheio! E aqui também! E aqui também tá! Bete, liga a torneira aí! Vamos ver se resolveu o nosso problema! Vamos ver agora! Pode ligar! Pode ser tudinho! Ó! Tá acumulando água aí, hein! Aqui não! Pode ligar! Porque não junta mais água! Precia, né? Não, Miguel! Tá descendo rápido ainda! Não enche mais não! E aqui também não enche, ó! Aí! Ó! Ó o buraco grandão aí, ó! O buraco ficou sem água! Problema resolvido! Aproveita e comenta aqui se você quer que é das dores! Traga mais dicas úteis como essa aqui pra salvar nossa vida! Eu espero que você tenha gostado dessa dica! Um beijo, até a próxima e tchau! Tchau!